Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A Orquestra Universitária da Ubra e o Coro Universitário são dois braços do trabalho de música da Capelania Universitária da Ubra na unidade de Canoas. Hoje nós vamos falar com o maestro Tom Pacheco, que assume no lugar do pastor Paulo Brum, que vai ao Canadá, os trabalhos de música da Capelania no campus Canoas. Fique conosco e conheça mais o trabalho da Orquestra e do Coro Universitários da Ubra. Muito bem, vamos conversar então com o Tom Pacheco, nosso maestro do Coro Universitário da Orquestra Universitária da Ubra aqui na unidade de Canoas. Tom, bem-vindo ao nosso programa. Por favor, uma breve apresentação sua para o nosso público de casa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite de estar aqui no programa Toque de Vida, compartilhar um pouco das informações. E como você bem apresentaste, eu estou assumindo as funções do Paulo Brum, que fazia parte de música na Capelania e todos os serviços que a Capelania também exercia dentro da faculdade. Então, esses trabalhos eram estendidos à Orquestra e ao Coro Universitário e também à Orquestra de Sopros, que para esse ano não continuam os trabalhos aqui na Ubra, mas são essas as funções. Então, toda a parte musical que engloba também as datas especiais, festivas e datas que a gente lembra de alguma parte da história, são essas funções que a gente acaba assumindo aqui na Capelania. Isso, né? Para a gente contextualizar o público de casa, a Capelania Universitária aqui em Canoas, ela contava com o pastor Paulo Brum. Ele era tanto Capelão Universitário, junto comigo, e também junto com o pastor Gerhard Grasel. O pastor Grasel, então, sai da Capelania Universitária, ele vai ser emeritado, ou seja, ele vai receber uma homenagem da igreja como um pastor emérito. E o pastor Paulo Brum assume uma congregação luterana no Canadá, por isso ele também vai sair, já saiu da Ubra, inclusive, fazendo com que, então, o Tom Pacheco, que já fazia parte do time da Capelania nesse eixo da música, agora, então, passasse a assumir a Orquestra Universitária, a Regência e a Organização Artística, e também a Regência e a Organização Artística do Coro Universitário. Lembrando que a Ubra tem também a Orquestra de Câmara com o maestro Tiago Flores, que é a orquestra profissional que também atua junto à Capelania em algumas datas especiais, né? E agora nós temos também, ou melhor, paralelamente a Orquestra de Câmara da Ubra, nós temos a Orquestra Universitária, que é uma orquestra amadora, que conta com músicos, então, voluntários, e o Coro Universitário também com músicos voluntários. Mas, então, você não era o maestro, era o pastor Paulo Brum, exercia com grande competência, né? O cargo de maestro, de organizador artístico, de supervisor artístico, agora você passa a assumir essas duas funções, tanto no coro, antes era o maestro Lucas, né? Sim, no coro Lucas. E ele sai também, né? A diferença, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui na Ubra, eu era maestro arranjador. O maestro arranjador é aquele que pensa na música, levando em consideração, por exemplo, a capacidade dos músicos, até onde que eles podem tocar, até onde que eles podem ir, ou assim, para a gente tentar extrair desses músicos que não são profissionais. E vale muito lembrar que não só são músicos em processo de aprendizagem, mas são músicos voluntários também. Então, o que você for propor musicalmente para eles, tem que ser de acordo com o tempo que eles têm disponível, de acordo com a sua capacidade, né? E, então, não pode ser tão trivial a ponto de desmotivá-los, e nem tão forte a ponto de você tirar o coro deles, de você, né, fazer um ensaio pesado. Eles desistem, né? Se não, eles desistem, afinal, são voluntários, né? Eles estudam e trabalham, né? E isso, todos eles, assim, sem nenhuma exceção, todos têm alguma outra atividade paralela, seja nos estudos ou em outra área, né? Alguns, teve até uma flautista da orquestra que se formou agora, no final agora de 2018, se formou em farmácia. Então, todos têm uma função, seja no estudo ou em trabalho, todos têm uma função paralela. Então, só que, para deixar esse envolvimento com a orquestra interessante, você não pode propor algo tão difícil nem tão fácil. Então, a minha função era organizar as músicas e oferecer para essa orquestra um produto que, para eles, seja interessante. E agora você tem essa função e também vai ser o maestro e o organizador artístico, né? Exatamente. A função que o Paulo Brum tinha, a função dele era mais escolher o repertório, propor o repertório. Eu propunho as mudanças, né? Então, a função do Paulo Brum era escolher o repertório, trabalhar esse repertório, extrair, organizar ensaios, né? Porque teve obras muito difíceis que a gente precisou organizar em diversas etapas, né? E também a parte de arregimentação, que é entrar em contato com músicos, se para alguma obra precisa de um músico que a gente não tem, então ele teria que entrar em contato. Contratar. É, exatamente. Então, essa parte mais de organização era do Paulo Brum. A minha sorte é que o Paulo Brum fez um bom trabalho nesses anos que eu estive com ele e que a gente tem, temos assim, um repertório bem amplo, o que vai me dar mais tempo para desenvolver a atividade de regência, então. Que era a função do Paulo Brum, né? Porque são duas coisas distintas, né? A regência você cuida para, você coloca o sentimento na hora de executar, né? E o arranjo não, o arranjo você dá a ideia musical, dá as cores, né? A tonalidade da música, se a música é uma música mais quente, mais fria, enfim. A parte do arranjo, tu pensa mais na capacidade técnica e a regência pensa na como executar. Na execução, então. Exatamente. E agora que você assume, então, a orquestra universitária e o coro universitário, vamos falar um pouquinho já de início, né? Como que uma pessoa de fora, que ainda não está nos grupos, pode fazer parte? Ela tem que ter já um, digamos, tem que conhecer algum instrumento já, mas ela quer tocar um violino, né? Quais instrumentos a orquestra aceita, né? E como que essa pessoa, esse músico, pode fazer parte da orquestra universitária da UBRE? Bom, vamos lá. O projeto que a gente tem aqui da orquestra universitária é basicamente os instrumentos de uma orquestra como a maioria das pessoas já, pelo menos, viu na TV ou conhece. Que são um grupo dos arcos, né? Que são lá os violinos, violas, cello e o contrabaixo, que muitos chamam ou conhecem como rabecão, mas isso já se deixou há muito tempo, né? Que é aquele grandão, né? Grandão que ele toca em pé, né? Então, depois nós temos o grupo das madeiras, as madeiras ali nós temos, então, flauta transversal, tem uma flauta também que é um pouquinho menor, mas é da mesma família, que é o piccolo. Depois nós temos os clarinetes, né? Depois temos o oboé e depois tem algumas famílias que a gente, alguns elementos dessa família de madeiras que a gente não tem ainda que gostaria. Que são, por exemplo, o fagote, que é um instrumento de madeira bem grande, comprido, tem um som bem grave. Depois disso nós temos os sopros, né? Os metais, que daí tem trompete, trombone, trompa e tuba. Então, se alguém que toca um desses instrumentos e por um acaso esteja estudando na faculdade ou não... Pode ser alguém de fora mesmo. Pode ser de fora também e gostaria de continuar aprimorando a arte da música, aqui é um bom local, porque pra você que tá se formando musicalmente tem que manter na ativa, tem que ter alguns repertórios. E nós temos repertórios eruditos bem consistentes, né? Então, pra um músico que quer se manter na ativa, quer manter os repertórios em dia, aqui é um bom local. E voltando a dizer, é um local onde todos são voluntários, então a cobrança é sempre menor. É assim, quase que não há cobrança, né? Mas assim... É um ambiente gostoso, né? Os músicos gostam de vir. É um ambiente familiar, bem familiar, bem diferente de uma orquestra que... Que é profissional. Profissional, uma cobrança, né? Mas o ambiente é bem acolhedor, né? E como que a pessoa faz? Você tem um contato? Ela entra em contato com você, o músico? Assim, o músico que quiser fazer parte da orquestra tem que fazer um teste, né? Uma avaliação, né? Onde a gente vai... Vamos propor alguns repertórios, ele vai tocar, a gente vai fazer uma avaliação técnica pra ver se ele pode acompanhar o grupo, né? Eu diria que é um nível intermediário. Você não é nem principiante, nem profissional, mas o nível intermediário... O nível intermediário é muito grande pra você falar, mas já tem que tocar algumas obras ali de Mozart, de Bach, assim... Tem que saber ler a partitura, né? Tem que saber ler a partitura, tem que ter uma leitura... Não uma leitura excepcional, mas tem que ter uma leitura boa, né? E a gente vê o processo, se está muito no início ou já está pronto, a gente acompanha, né? Tem que entrar em contato com a Capelania da Ubra, então ele pode conseguir o telefone da Capelania no site da Ubra, né? Ou pode mandar e-mail, né? Pra pastoral.ubra.br Tem a secretária Renata, ela pode dar maiores informações, né? Isso, e a Renata, então, passa todos os contatos pra mim, tá? Se quiser ligar, pode ligar, eu atendo, a gente pode marcar, então, uma audição pra saber o nível que a pessoa tá aí... E poder, então, fazer parte da orquestra. Que dia acontecem as audições? É no dia do ensaio? No dia do ensaio. Os ensaios são na segunda-feira. Todas as segundas-feiras, das 7h30 até as 22h. Desculpa, às 19h30 até as 22h, tá? É esse o ensaio da orquestra. Então, a gente marca um pouquinho antes, quem sabe umas 19h, a gente marca ali. Ou um horário, um dia, que pode ser no outro dia, não há problema nenhum, a gente recebe. Mas os ensaios da orquestra são sempre nesse dia, né? Que legal. Além do repertório, digamos assim, erudito, né? A orquestra universitária também tem algumas peças populares, né? Sim, sim. A gente trabalha muito com o popular, porque a música, e pelo ambiente que a gente tá aqui é num ambiente universitário, a gente entende que aqui tem diversas tribos, né? Sim. Então, a gente tem que atender essas diversas fontes de música, né? Então, a gente toca Legião Urbana, toca clássicos do rock internacional, que a gente fez até no ano passado um concerto de clássicos do rock internacional, tocamos Pink Floyd e outros mais. Que legal. E passa também pelos clássicos da música clássica, né? Então, o repertório é muito amplo, muito amplo. Tocamos Beatles. Beatles foi muito legal, a gente toca em algumas formaturas, inclusive os Beatles. Foi o Queen também que vocês tocaram, né? Queen, a Abba. A Abba, verdade. Então, é um repertório bem amplo, bem gostoso de tocar. Então, pro músico, pro músico que quer manter em dia com o seu instrumento, vai pegar tanto o clássico, o erudito, o romântico, o moderno, o rock, popular. Então, vai passar por... E também tem um lado cristão, assim, né? Sim. Vocês executam, por fazer parte da Capelania de Canoas, também executam obras de cunho cristão, né? Tem algum exemplo, assim, pro pessoal de casa lembrar, né? Alguma música, assim, que vocês... Sim. Aleluia, né? Aleluia, vocês tocaram. Os governos de Handel, né? É que Handel tem várias obras que são... Tem uma obra mais conhecida que é o Messias de Handel, né? Então, a gente executa, não toda ela, porque toda a obra é muito extensa. Mas uma parte do Messias de Handel, que inclui o Aleluia, e talvez a mais conhecida seja essa. E também outras mais modernas, que... A gente sabe que aqui na Ubra a gente mantém a confessionalidade cristã, luterana, mas junto nessa confessionalidade, ou na fé expressa na música ali, também tem músicas comuns a outras igrejas, como... Ah, sim. Como Ele Exaltado, Traz-me Junto a Ti, enfim, outras músicas mais conhecidas que a gente também toca... Vocês tocam em cultos também, né? Principalmente nos cultos de formatura, né? Nos cultos de formatura, a gente usa muito isso. E por vezes também a orquestra atua tanto na Ubra, quanto nas comunidades. A gente chama de concerto nas comunidades, né? Nesses concertos, quase sempre é feito em algumas capelas que recebem a gente. Então a gente às vezes propõe também um culto nessas capelas, com essas canções, né? Já foram na Igreja Batista, né? Sim, Batista. Já fomos na Igreja, se não me engano, presbiteriana. E sempre em eventos mais específicos, como Natal, Páscoa, que são os mais pedidos. E eu queria ressaltar aqui um evento que a gente fez aqui com a nossa orquestra universitária. Junto com várias outras orquestras pequenas do mesmo nível, a gente fez o concerto dos 500 anos da Reforma Alterana, né? É verdade. Que foi no Arajuviana. É verdade. A gente fez uma orquestra de mais de 100 participantes. 2017, né? Juntou. Muito bacana. Eu tive o prazer de escrever boa parte desse concerto, né? O Paulo Brum foi quem regeu esse concerto, inclusive. Então, esses são os eventos que cercam a orquestra. Tem bastante trabalho, né? Não é só ensaio. Não é só ensaio, não é só interno. A gente sai muito. Tem algumas cidades do Rio Grande do Sul, interior, como Parambi, por exemplo, que sempre chama a gente para fazer concerto lá. Então, a gente tem já um roteiro bem bacana. Aí, assim, pensando com a cabeça de quem está aí em casa, talvez, querendo fazer parte, a pessoa pensa assim, não, mas aí tem a viagem. Quem que financia essas viagens? É o próprio local que recebe? É o músico? Como que funciona? Assim, essa parte é um pouco, não é complexa, mas ela exige uma mecânica. Porque um pouco desses custos, quem banca é a comunidade que contrata ou que recebe, né? Tá convidando, certo. Então, a comunidade recebe, garante que a gente seja bem instalado, alimentação e tudo mais. Paga o transporte também. Paga o transporte também. Até porque nós temos alguns instrumentos que são instrumentos de difícil manutenção e tem que exigir muito cuidado, que é o exemplo do cravo e dos tímpanos, né? Que a gente exige um transporte adequado para isso. Então, quando vai, geralmente, a comunidade que recebe banca ou parte ou todos os custos, dependendo do projeto. E a outra parte vem de projetos também que a gente executa e algumas parcerias que dão esse suporte financeiro, né? Que legal. Então, você que está em casa pensando assim, não, vou ter que gastar muito, não. Pessoal que financia, né? Quem convida a financiar. Mais o tempo. Mais o tempo. E o ensaio em casa também, né? Exatamente. E o coro. A gente vai falar mais do coro depois do intervalo, mas o coro também. Se a pessoa quiser fazer parte, ela vem, tem uma audição, né? Ela tem que ler partitura, pelo menos o básico, né? Sim, tem que ter um contato musical. O coro, na questão teórica, é um pouquinho menos exigente. Porque quando você canta, você também exercita a memória e consegue ter uma memória musical, né? Mas tem que ter uma noção, uma noção de partitura, né? Mas não é tanto quanto no instrumento. Mas, sim, tem que fazer uma audição, que a pessoa canta, a gente auxilia no piano ali, né? Pra ver qual é o nível de percepção musical, né? Que a pessoa está, mas tem que ter já um contato com música, né? Tem que ter uma pessoa... Geralmente, quem faz o teste pra coro é uma pessoa que ou já cantava no coral da igreja, ou cantava numa banda... Já tem uma noção de afinação, de harmonização, né? A harmonia, principalmente, o trabalho em grupo, né? Então, tem que ter uma noção. Mas isso a gente avalia com todo carinho, a pessoa vai ficar... Não é um vestibular, assim, né? Não, não, é com todo... E, assim, é muito, muito... É exclusivo, nós vamos estar se dedicando pra aquela pessoa. Então, a gente não vai expor a pessoa, né? Ah, vai cantar na frente de todo mundo. Não, é em particular. Não é igual o The Voice, no Brasil, né? Não, é o The Voice. Mas, apesar que eu tinha muita vontade de participar, assim, em uma audição desse tipo, assim... Só pra ver aquele pavor, né? Sim, sim. Mas não é nada disso, não. É uma coisa muito mais tranquila. Mais amigável, né? Bem mais amigável. E que dia é o ensaio do coro universitário? O ensaio do coro são todas as terças-feiras. E começa às sete horas, né? Que vai até às 22 também. Então, até eu queria dar uma pequena... Uma observação. O coro atinge muito mais... Seria muito bom pra quem tá estudando na Ubra. Porque há alguns benefícios. A gente pode conversar isso mais um pouco depois. Segura aí. A gente vai falar sobre isso na volta do intervalo, né? Você que estuda na Ubra, tem uma grande vantagem, até possibilidade de bolsas de estudo para os integrantes do coro e da orquestra universitária, né? E aí o Tom vai falar um pouco sobre isso também. Então, se você tá interessado, aguarde aí, que nós já voltamos. Muito bem, nós voltamos para este segundo bloco. Continuamos a falar, então, agora sobre a orquestra universitária, o coro universitário da Ubra. Aqui na unidade de Canoas, estamos com o maestro Tom Pacheco. Ele falou um pouquinho já sobre o trabalho da orquestra e do coro, sobre como a pessoa pode fazer parte. Você pode enviar. Se você não pegou o primeiro bloco, vai poder assistir esse programa mais tarde no YouTube. Lá na Ubra TV, o canal da Ubra TV no YouTube. Ou então já entre em contato com a gente pelo e-mail pastoral.ubra.br. E expresse ali o seu desejo de fazer parte da orquestra ou do coro universitários. E a gente vai entrar em contato com você. Mas agora ficou uma pergunta, Tom, para este segundo bloco. Alunos da Ubra, de qualquer camp, né? Eles têm a chance de ganhar um incentivo, uma bolsa de estudos. Não é que é 100% certo, assim. Mas há uma possibilidade de bolsa para quem faz parte da orquestra ou do coro? Sim, sim. Eu queria só salientar porque é um bom incentivo, né? Mas o benefício da música vem antes do... Antes da bolsa. Antes da bolsa. E eu queria aqui ressaltar que a música, além de ter uma força, uma força meio que de terapia, né? A pessoa pode entender como uma terapia musical. A música é uma fonte de benefícios muito boa na questão do estresse, combate ao estresse, né? Então, sim, além dos benefícios que a música em si traz, benefícios culturais. Porque quando você entra em contato com música erudita, música clássica, que são músicas mais profundas, assim, conhecimento, você mergulha num conhecimento histórico e você começa a entender muito das músicas de hoje com a visão da influência da música antiga que foi, né? Então, além dessa compreensão, e é cultura. A cultura sempre é bom. Sim, com certeza. Além disso, o benefício do ambiente familiar é muito bom. Você faz novos amigos, né? E isso eu queria ressaltar, assim, a equipe de coristas aqui do Coro Universitário é fantástica, são pessoas fantásticas. E, sim, além de cantores, são amigos, são conselheiros, enfim. Esse ambiente é muito bacana. Com certeza vai trazer benefícios. Mas, mesmo assim, pode se estender o benefício na ajuda da sua faculdade, dependendo do curso. Então, dependendo do curso, a gente encaminha um formulário como corista e pode ganhar alguma ajuda. Se eu não me engano, chega em torno de 40% de bolsa. Dependendo do curso. Dependendo do curso, né? Não pode ter outra bolsa, né? Não pode ser combinado com, por exemplo, o ProUni, né? Então, se alguém aqui não tem bolsa do ProUni, mas gostaria de ter uma bolsa, um auxílio, é uma boa chance, né? E, claro, tem que haver o comprometimento da presença, né? Tem que ter presença e tem que ter alguns resultados. Mas que resultados são esses? É cantar bem? Não, não é cantar bem. Resultados é a presença, é estar nos eventos em que o coro está participando. Não pode só fazer de conta. Não, não, não. Tem que realmente ser ativo. Então, para quem é ativo musicalmente, falando, e quer aproveitar, opa, eu estou estudando aqui, quem sabe, sei lá, farmácia, engenharia, enfim, estou estudando aqui e também canto. Eu sempre cantei, já cantei em coral, enfim, tal, e eu gostaria de ter esse benefício. Tem essa possibilidade. Então, é só procurar através da capelania, né, para os contatos que você já passou aqui, é só procurar a gente ali, a gente atende, marca uma audição e para ver se ele pode entrar. Essas audições vão se estender agora desde o dia 19 de fevereiro até o dia 19 e 20 de abril, serão os dois meses aí que a pessoa pode entrar. O quanto antes a pessoa fazer parte, melhor, né, porque ela já pega as obras, tudo sem início agora, né? Com certeza. E, Tom, além das bolsas, né, tanto a orquestra como o coro, eles dão horas complementares, né, para alunos. Aí não só da Uber, para qualquer universidade, a pessoa faz parte do coro, da orquestra, como o coro e a orquestra são projetos de extensão. Sim. Então, participar desses dois grupos também gera um certificado de horas complementares, né, de atividade complementar. Exatamente, tem alguns cursos, né, que exigem horas complementares e isso pode ser, pode adquirir esse certificado de obras complementares através da orquestra e do coro. Quero lembrar também que essa bolsa também se estende para os integrantes da orquestra, não só coro, coro e orquestra. Mas, tem um limite de bolsas. Sim. Tem um limite. Não são para todos os participantes. Então, o participante que tiver e quiser entrar com pedido de bolsa, né, então preenche o formulário, a gente encaminha o formulário para poder estar sendo beneficiado. É verdade. Então, e quais são os desafios da orquestra para esse ano? Fala um pouquinho do que você vislumbra aí de apresentação. Eu sei que para a Páscoa, que é a maior festa da cristandade, da igreja cristã, a ressurreição de Jesus, você está pensando em uma bonita peça aí para a orquestra e para o coro, né? Fala um pouquinho do que vai acontecer na Páscoa. Sim. Queria abrir o parênteses que, para mim, pessoalmente falando, para mim, a Páscoa, para mim, é a data comemorativa cristã, para mim, de maior relevância. Mas está no calendário, numa posição, digamos, desfavorável. 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 Porque você está saindo, o final do ano é aquele momento que você realmente esquece tudo, guarda os instrumentos, guarda tudo, não quer saber de nada. E quando você retoma, que é fevereiro, meados de fevereiro, você tem alguns dias, você tem, quem sabe, um mês e meio, né? Um mês e meio, sete semanas. Para se preparar para a Páscoa. Então, é muito apertado. Mas eu acho de extrema relevância os musicais, para mim, os musicais de Páscoa são os mais belos, mais profundos, são os mais tocantes. Mas as pessoas que, os compositores que escreveram para a Páscoa, tanto os eruditos, quanto os modernos, me parecem que é um momento em que eles foram mais felizes em suas composições. É verdade. Só que é um tempo ruim de participar. Mas esse ano, com certeza, o grande desafio será esse musical de Páscoa. A gente está propondo um musical para coro e orquestra já nesse começo de ano. E é claro que eu gostaria de fazer um trabalho de um autor só, como Handel, enfim, ou como Mozart, mas eu vou ter que pegar um pouco de cada um. E a minha concepção de musical, você tem que incluir tanto obras mais tradicionais ou mais eruditas, como obras contemporâneas ou modernas. Então, esse musical vai ser assim, nós vamos começar com uma parte mais erudita, mais pesada, Mozart, Handel. Que pega ali a morte de Jesus. Exatamente, retrata bem. E como eles sabem fazer isso, musicalmente falando, essa parte mais densa, tem uma música que retrata o Salmos 30, das profundezas, como Deus. E daí, depois, então, começa com peças mais emotivas, que é Pieso. Depois, vamos pegar alguns clássicos, hinos, que já mostram, então, a vitória de Jesus, a vitória sobre a cruz. E vamos finalizar, então, o concerto com um clássico da música cristã, que é Porque Ele Vive. Ah, que legal. Gosto, eu encanto dessa música, né? Então, basicamente, vai ser um musical de sete músicas, né? Esperamos poder fazer as sete, né? Não vai se dar tempo, mas acredito que vai dar. E esse musical a gente pretende deixar bem divulgado nas redes sociais, para que as pessoas possam ir prestigiar, né? E depois, futuramente... Vocês vão apresentar aqui na Ubra, né? E tem mais algum lugar que vocês... Na Ubra, parte dele. Porque na Ubra será feito à tarde, né? Isso. Parte dele. Mas nós vamos apresentar na íntegra... Estamos vendo o local. O local mais provável que seja isso, estamos fechando essa semana ainda, seria na Comunidade Concórdia. Comunidade Luterana Concórdia, lá em Porto Alegre. Ah, que legal. E você estava falando, antes da gente vir ao ar, sobre a ideia de divulgar muito em rede social, né? Então, as pessoas podem curtir no Facebook a página da orquestra, para receber essas atualizações de... Sim. Inclusive, nós nos reunimos, assim, para fazer planejamentos do coro de orquestra para 2019. E uma das áreas tocadas é a parte das redes sociais. Então, assim... E hoje as pessoas, elas interagem muito mais com o telefone aqui, né? É verdade. As redes sociais do que presencialmente. O que não é uma desvantagem. Porque é um alcance a mais que você tem. É verdade. As pessoas que não têm como ir presencialmente ali, né? Muitos chamam de inloco, né? Inloco, enfim. Mas podem fazer pelas mídias sociais. Isso é extremamente válido e importante, né? Isso reflete em todas as áreas da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, a gente pretende também botar os ensaios nas redes sociais, alguns, né? Botar as apresentações nas redes sociais. Quem sabe, produzir conteúdos como clipes e outros... E colocar tudo disponível, né? Para que possa aproximar mais, que a gente possa alcançar mais, né? As pessoas, né? Que legal. Já tem alguma página, assim, para divulgar? Sim, já tem a página do Coro Universitário e também da Orquestra Universitária da Ubra. Coro Universitário da Ubra e Orquestra Universitária da Ubra, tudo junto, já está disponível também. Isso é no Facebook? No Facebook. Então, é só digitar ali Orquestra Universitária da Ubra, a pessoa tem acesso ao... E Coro Universitário da Ubra também. Que legal. Já tem uma página, já tem uma fanpage dos dois, né? Que a pessoa pode acompanhar as agendas, as apresentações. Mas, assim, não tem muito conteúdo agora. A gente admite e viu como um desafio também para 2019, é produzir conteúdo. Produzir conteúdo. Que hoje em dia tem que produzir conteúdo. Não, é verdade. Junto de você ali, tanto na orquestra como no coro, você tem dois músicos que atuam, né? Um técnico de voz no coro e também um espala, que é quem ajuda a ensaiar as cordas ali, né? Sim, sim. O Dereck, né? Sim. O Dereck é o espala de cordas, né? Dos violinos, né? Ele toca viola e violino. Então, ele serve tanto para um como para o outro. Ele é muito bom músico, muito capaz. Também tem uma regência muito boa. Então, o Dereck é um músico muito qualificado. E ele está também ajudando nesse sentido. Nós estamos trabalhando meio que juntos, porque terá algumas apresentações em que ele será o regente no momento do concerto, né? Outros, eu serei regente. Outros, eu tocarei no piano. Enfim, a gente mantém uma estrutura meio que orgânica, né? Sim. E também, diga-se em passagem, o preparador vocal, que é o Francisco, excelente profissional. Ele é um tenor já reconhecido aqui no nosso estado. Um excelente tenor. E nós temos a felicidade e honra de trabalhar com ele, porque ele é um excelente profissional. Ele prepara a voz do coro para a gente poder chegar em um nível de excelência bem grande. Que legal. Ele é técnico de voz, o Francisco, né? Técnico de voz. Técnico de voz. Ele até auxilia a pessoa até onde ela pode ir, como que ela deve... Ele tira o máximo que ele pode das pessoas, né? Porque para você ser feliz nesses projetos, você tem que conhecer as pessoas que você tem, né? E o Francisco, ele consegue isso. Ele consegue ver as pessoas. Ele dá muita atenção para as pessoas, né? Além das atividades profissionais dele, que ele dá a aula de técnica vocal de canto erudito, assim, bem... Aquela técnica bem apurada, ele passa isso para o coro também. E ele realmente tira o máximo que pode. Acho que você teve a oportunidade de ver algumas apresentações do coro. Sim, belíssimo, né? O coro é um coro reduzido ali, mas tem uma... Mas a potência... A potência de voz, isso graças ao Francisco. E a potência não é esgoelando a voz, é a técnica, a projeção, né? É, tem que ter uma técnica bem apurada e tem que ter uma pessoa que saiba passar esse conteúdo, né? E o Francisco é uma pessoa que com certeza passa isso com muita maestria. Muito bem. Então você que está interessado em fazer parte da Orquestra e do Coro Universitários, pode entrar em contato pelo e-mail pastoral.ubra.br Que nós vamos entrar em contato com você, o Tom vai entrar em contato com você, marcar uma audição, uma conversa. Você pode vir aos ensaios, não precisa fazer parte da Orquestra e do Coro. Você pode vir assistir. A Orquestra se reúne toda segunda-feira a partir das sete e meia. As portas estão abertas, muitos assistem ao ensaio, tem momento de música. O Coro também tem uma sala especial no Prédio 1. Você também pode assistir ao ensaio, ouvir uma boa música. E o Tom também tem outros trabalhos na Ubra, né? Você, por exemplo, toca o piano e o órgão todo dia, praticamente todo dia de manhã. Nós temos o devocional Sete Minutos, em que alunos e funcionários da Ubra, de segunda a sexta, às 15 para 9 da manhã, se reúnem para sete minutos de meditação e música. Então, você é o encarregado da música também. E, além disso, tem uma pegada que está crescendo bastante com a pegada contemporânea nos cultos, com banda, com o pessoal do violão. Como que é? Você transita no erudito, na orquestra, no coro, rege, mas também tem esse lado forte de banda, tanto aqui nos cultos de formatura, como lá na comunidade luterana, na Toque de Vida, na sua igreja, né? Adventista. Como que você consegue transitar em tudo isso? E qual é esse seu lado, desse trabalho seu, assim, na música mais de banda contemporânea? Sim, na verdade, eu vim da música de banda, né? A música contemporânea. Aliás, não há como uma pessoa sequer que você conheça que não seja contemporânea, porque a contemporaneidade nos engole, né? Sim, é verdade. Vários aspectos, não tem como você dizer, não, eu não sou contemporâneo. Só vou ouvir erudito, não dá. Não, não tem, isso te engole, sabe? Mas, então, você tem que ter muito mais esforço para escutar música erudita do que a contemporânea. Então, você tem que estudar, tem que gostar, tem que procurar, sabe? E eu confesso que a minha história musical começou contemporânea. Então, com corais mais contemporâneos, com bandas totalmente contemporâneas, né? Aquela construção de bateria, contrabaixo, guitarra, piano e tal, né? Nem o órgão muito, né? O órgão começou... Eu comecei a entrar num músico erudito graças ao Paulo Brum, que me convidou para trabalhar com ele. E dentro disso foram apresentadas as peças. Tom, tem essa peça tal aqui, mas essa peça só foi escrita para cordas. Não foi escrita para madeiras. Então, precisa que tu escreva para madeiras. Então, eu comecei a entrar num mundo mais erudito, mais pesado, assim. E eu te confesso que no começo, meus ouvidos ficaram um pouquinho judiados, né? Porque é algo que você tem que... Tem que estudar, né? É, você tem que aprender a escutar. Escutar é a primeira coisa. Você tem que aprender a escutar. Então, escuta uma vez, duas vezes. À medida que você vai escutando músicas mais clássicas, mais antigas, né? Você começa a fazer muita relação. Ah, então esse fulano dessa banda tal, puxou muita coisa lá de Mozart e Bach e tal. Você começa a fazer essas ligações, né? E aí começa a ficar mais interessante. E assim, claro que a música erudita é muito rica. E dentro de cada época tem a sua característica, cada autor tem a sua característica, né? Mas assim, transitar entre o contemporâneo e o erudito, no começo exigia um pouquinho de esforço, sim. Depois eu fiz alguma relação entre um e outro. Mas eu acho que o que vale a gente destacar é que a música faz bem em qualquer época. Em qualquer estilo, né? Fez bem em qualquer estilo. Você tem que só achar seu estilo, a sua tribo musical, né? E a música faz bem em todos os aspectos. Muito bem. Muito obrigado, Tom. Nós agradecemos a sua presença, a sua atenção. Eu termino lembrando novamente, você que está em casa, quer fazer parte do Cury da Orquestra Universitários. Por favor, entre em contato conosco pelo e-mail pastoral.ubra.br Você pode curtir a página da Orquestra e do Cury também no Facebook. Procure aí no seu Facebook. Curta a página para receber as atualizações, as informações e o conteúdo que eles vão produzir. No terceiro bloco nós teremos o momento de oração, reflexão bíblica e meditação. Fique com a gente. Continue conosco aqui na sua Ubra TV. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Hoje falaremos um pouco sobre a importância da fé para a nossa vida, refletido sobre textos que nos alertam sobre as armadilhas que tentam nos separar de Deus e das bênçãos que temos por estarmos unidos com Jesus. Fique com a gente. Fique com a gente. Fique com a gente. Nos prosseguir É Deus que envia as chuvas E os montes faz floreir Os campos exultantes De trigo se cobriu Deus tudo multiplicar Em sua compaixão E devaturas do ano Morou a sua mão Trazei aos seus altars Dos frutos que ele deu Vós almas redimidas Por quem Jesus morreu Mostrae-nos diante dele Humildes como louvor E sempre em vossas vidas Dá graças ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Em nosso encontro de hoje faremos a leitura do Salmo de número 1 De autor desconhecido Este Salmo fala sobre o caminho de felicidade Que encontramos nos ensinamentos de Deus para a nossa vida Uma atitude de confiança em suas palavras Tem prazer no que ele nos diz Se alimenta dessas mesmas palavras E cresce Produzindo os frutos da fé Assim precisamos nos afastar das palavras que fazem pouco caso dos ensinamentos de Deus Armadilhas que podem nos afastar de nossa fonte de vida Acompanhe comigo a leitura do Salmo 1 Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado Pelo contrário O prazer deles está na lei do Senhor E nessa lei eles meditam dia e noite Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho Elas dão frutas no tempo certo E as suas folhas não murcham Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo O mesmo não acontece com os maus Eles são como a palha que o vento leva No dia do juízo eles serão condenados E ficarão separados dos que obedecem a Deus Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte Que Deus nos abençoe Nos mantendo confiantes em suas promessas e fiéis aos seus ensinamentos Que ele também nos dê a capacidade de partilhar suas palavras de vida com outras pessoas Amém Como eu vou cada dia Olhando ao redor relembrar E a paz já me faz companhia Em pé eu já não paro de andar Porque Deus é a força, é a orientação O amor presente em meu viver Caminho confiante com Cristo, pois sei O bom pastor me faz não temer 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 E amanhã também vai estar Porque Deus é a força, é a orientação O amor presente em meu viver Caminho confiante com Cristo, pois sei O bom pastor me faz não temer O bom pastor me faz não temer Deus é a força, é a orientação O amor presente em meu viver Caminho confiante com Cristo, pois sei O bom pastor me faz não temer O bom pastor me faz não temer Existem muitas características que separam a cultura oriental da cultura ocidental E muitas delas são consequência das diferentes religiões que permeiam e que influenciam o pensamento dessas culturas Quando por exemplo nós olhamos de maneira geral para as culturas orientais Nós vamos perceber uma forte ênfase no conhecimento Isso porque muitas religiões orientais tem uma crença que nós chamamos de panteísmo Elas acreditam que o universo e Deus são a mesma coisa A natureza de ambos se confundem Portanto Deus está dentro de cada ser Assim, se você quer se aproximar do divino, do transcendente, você olha para si mesmo E busca esse divino, esse transcendente dentro de si É a busca pelo autoconhecimento Exemplificado, por exemplo, na prática da meditação Muito comum nas culturas e nas religiões orientais Quando nós olhamos, no entanto, para o ocidente Que traz uma grande influência da cultura judaica e da cultura cristã Nós percebemos uma ênfase diferente Quando se fala a respeito da nossa relação com Deus O conhecimento é algo importante Mas a ênfase não está no conhecimento a respeito de si mesmo Mas está na fé que se coloca em Deus Essa fé então, ela nos descentraliza Porque ela não encontra em nós mesmos o caminho para a conexão com Deus Ela olha então para Deus, para quem Ele é E para aquilo que Ele faz por nós E na fé cristã, a maior mostra do que Deus faz por nós Está representada em Jesus Cristo Cristo se torna, portanto, o objeto da fé cristã Aquilo no que a fé cristã se apega À medida então que ela se apega a Cristo A fé cristã também se apega àquilo que Cristo conquistou por cada um de nós Com destaque especial para o perdão dos pecados e para a salvação Imagine, portanto, que tudo que era necessário Para que a nossa conexão com Deus se tornasse plena novamente Para que fôssemos salvos e para que pudéssemos viver em plenitude Na nossa relação com Deus Já foi feito por Jesus A salvação está pronta A fé então funciona como as nossas mãos Que se agarram a essa salvação e dizem Essa salvação também é para mim À medida que a fé faz isso, ela traz consigo então também Essas bênçãos que Cristo conquistou Especialmente como já destacamos O perdão dos pecados, a salvação Um novo relacionamento com Deus Que se estabelece no amor e na graça de Deus que vem até nós Que nos abraça, que nos ergue Que nos coloca no colo do Pai Que nos aceita, que nos perdoa Que nos recebe como filhos verdadeiros seus E nos concede as suas mais ricas bênçãos Perceba portanto que a fé é algo preciosíssimo Ela nos conecta com Deus E ao nos conectar com Deus através de Jesus Cristo Ela traz também para nossas vidas as bênçãos de Deus Não é à toa então que as forças que se opõem a Deus Que se opõem à vontade de Deus Queiram nos afastar da fé Quando nós pensamos por exemplo no grande inimigo do cristão Retratado várias vezes na Bíblia Sagrada O diabo Muitas pessoas pensam que o que o diabo quer É nos fazer pecar Isso também faz parte dos seus objetivos Mas o principal objetivo dele É nos afastar de Deus Nos fazer cair da fé Porque na fé estamos dentro da graça Na fé temos a certeza do perdão Fora da fé Esse perdão deixa de ser uma realidade em nossas vidas Percebam que esse diabo Que já tem aí milhares de anos de experiência Ele não se apresenta de uma maneira feia Que nos assuste Mas na verdade ele se apresenta de uma maneira cativante Muitas vezes é através do que está ao nosso redor Que ele quer nos afastar dessa fé Através dos amigos e das suas conversas Que nos afastam de Deus Através de mensagens que recebemos pelo WhatsApp Através de sites que acessamos na internet Através de filmes que assistimos Que querem embaralhar as nossas ideias E assim nos afastar do caminho Por isso é advertência de Deus Não ouça o conselho dos maus Tenha prazer e alegria naquilo que eu ensino para vocês E tenham certeza que as minhas palavras Te conduzem por um caminho de vida Por um caminho de salvação Fica portanto o nosso pedido a Deus Para que ele nos mantenha nesse caminho Que nós possamos buscar sempre na sua palavra O alimento e a luz que nós precisamos Para viver uma vida plena e feliz Neste mundo Que o mesmo Deus que nos concedeu a fé em Jesus Nos conserve também firmes nessa fé Através do seu Espírito Santo Que assim seja Amém Estamos chegando ao final de mais uma edição Do Toque de Vida de domingo Obrigado pela oportunidade de fazer parte do teu dia A tua companhia nos alegra muito Recebam todos o meu carinhoso abraço E que a luz de Cristo brilhe em tua vida Iluminando o teu caminhar Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau